Direto do produtor com a mais moderna estrutura do estado, é mais promoção, é a quarta da feira Casa Grande, a original. Orquídea faloenopsis vinte e quatro e noventa e oito, alho importado dezessete e noventa, batata inglesa um e noventa e nove, abobrinha princesa ou repolho noventa e nove centavos, banana prata um e noventa e nove, abóbora maranhão noventa e nove centavos, laranja pera um e noventa e nove. Casa Grande, a casa da gente.